Fala galera, Vinicius na área, sejam todos bem-vindos ao Good Vibes Games. Hoje eu tô aqui em modo single player pra gente falar um pouquinho de Cavaleiros Zodíacos, mais especificamente sobre o Ayako de Garuda e o melhor set de Cosmo pra ele. E pessoal, não esqueçam essa recadinha de sempre, se inscreve, deixa o like, compartilha, acompanha também nas redes sociais e as lives no roxinho e vem trocar ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição, é só chegar. E é isso aí, produção, solta a vinheta. É isso aí galera, e o salve de hoje vai pro Renato Richard, que comentou o nosso vídeo de Missplay, falando que uma coisa que acontece muito com ele é a galera tentar congelar o Orfeu depois que ele já tocou a sonata, ele ganhou uma resistência de status muito grande, realmente é bem difícil controlar ele depois dessa forma. E Renato, valeu demais pelo comentário, a parte de pessoas como você que a gente sai aqui firme e forte. E agora sim galera, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o set de Cosmo do Ayako de Garuda, qual é o set de Cosmo ideal pra esse menino. E aqui gente, vou ressaltar que nós vamos falar do set de Cosmo ideal pra ele com o reparo de armadura, tá? Porque com o reparo, ele começa a precisar de um status muito específico, que é o acerto de status. Então vamos começar aqui no nosso Cosmo Solar. O foco aqui gente, é defesa e velocidade. Ele é um personagem de controle, então quanto mais rápido ele for, melhor. Então vamos colocar aqui um Anel de Flor ou então o próprio Cálice, dependendo do subatributo que você tiver, pra focar em velocidade. Ou então se você quiser focar um pouquinho mais de defesa, pode ser o Névoa Branca, que vai te dar aqui defesa física, cósmica e resistência a dano cósmico. Mas eu ainda prefiro a velocidade do conjunto aqui do Anel de Flor. Outra opção de velocidade também, só que é mais recente, é o voltado para o só, que vai dar defesa física e cósmica, além de velocidade no conjunto. Esse Cosmo é muito interessante, principalmente pro Ajax, que tem as defesas balanceadas. Agora seguindo aqui pro Lunar, pessoal, aqui a gente vai começar a focar no acerto de status, que é um atributo bem importante pra ele pós-reparo. E nós temos como uma boa opção o Seiya, que vai dar 6.6 de status, mais PV, tanto no atributo de passo quanto no conjunto. O Seiya é um Cosmo muito antigo, então você tem muita facilidade de pegar ele com velocidade no sub-atributo. Mas se o foco realmente é velocidade, a melhor opção aqui pra mim é a Jade Borboleta, que você vai ganhar acerto de status e velocidade no atributo básico, além de PV no conjunto. São três atributos muito importantes pro seu Ajax. Uma terceira opção também é o Jadeite, que vai dar PV, velocidade e acerto de status no conjunto. Mas um detalhe aqui, gente, é que desses Cosmos, o Jadeite é o que vai dar menos acerto de status. Como ele vai dar só no conjunto, ele é 15%. A soma dos 6.6 aqui dos três é maior. Seguindo pro Cosmo Estrela, novamente, se você tá precisando de velocidade, Agra Escarlate é a melhor opção, vai dar velocidade e acerto de status no atributo básico, além de dando o Cosmo no conjunto, que vai ser um pouquinho útil pro Ajax. O objetivo dele não é causar dano, mas ele causa um certo dano sim. Agora, se você não precisa tanto de velocidade assim, você pode optar pelo Lotus. Aqui você vai ganhar mais acerto de status e um pouquinho menos de velocidade. Você ganha 13.2 em cada atributo básico, mais PV e 20 pontos de velocidade no conjunto. Em questão de velocidade, gente, o Agra Escarlate vai dar mais velocidade e menos acerto. E aqui o Lotus vai dar mais acerto e menos velocidade. E uma terceira opção, caso você precise de velocidade e não precise de acerto de status, você pode focar no Lua Nova, que vai ser o Cosmo com maior velocidade que nós temos aqui no Estrela. Lembrando também, pessoal, que Estrela você não consegue velocidade em sub-atributo. Então, aqui você tem que tirar a velocidade dos atributos básicos e conjuntos. E pra finalizar, gente, vamos falar aqui do nosso Cosmo lendário. O Ayako, gente, é um cara de controle, controle total. Então, é importante ele sobreviver o máximo possível na batalha pra ele causar o seu estrago. Então, aqui o Dente Dragão ainda é uma excelente opção pra ele, porque vai dar aquele escudo evitando uma morte. Outra opção também, se você tiver um Ayako um pouco mais lento, temos também o Fuxia. O Fuxia, pessoal, é um Cosmo bem interessante. Ele é meta dos Cosmos defensivos hoje. É um Cosmo muito forte. Então, se o seu Ayako não estiver tão rápido assim, ele pode encaixar muito bem. E, bom, galera, essa aqui foram as nossas dicas de Cosmos pra Ayako. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aqui que o foco é ele com reparo. Ele sem reparo, você não precisa de acerto status. É só velocidade e sobrevivência mesmo. Mas, com reparo, esse status vai ser essencial pro personagem. E, galera, vou deixar vocês aqui no nosso recado padrões. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Acompanha também nas redes sociais e as áreas do rostinho. E vem trocar ideias de ficar com a gente no grupo do WhatsApp. O link tá aqui na descrição. É só chegar. E deixa também o seu comentário se você concorda com os nossos Cosmos. Ou não. Se você discorda, tem um set de Cosmos melhor. Só deixar aqui pra gente. E, no mais, é isso. Olha, galera. Um abraço. Até a próxima. Meu cara. Meu cara.